Na verdade, ele não é redondinho e nem sempre foi azul. Por dentro tem ouro, mas sua superfície é coberta por vírus. Estranho, né? Estou falando do lugar que você chama de casa. Não, não é o seu apartamento. É o planeta Terra, que, pelo visto, esconde muitas coisas bizarras e fascinantes. Os dias estão ficando maiores. Por causa do efeito que a Lua exerce sobre o nosso planeta, ele está girando cada vez mais devagar. Mas essa alteração é quase imperceptível. Cerca de 17 milissegundos a cada 100 anos. Então, levará 140 milhões de anos antes que o mundo possa acrescentar uma hora a mais no dia. Porém, isso também significa que, quando os dinossauros ainda existiam, havia apenas 23 horas em um dia. Vivemos perto de uma mega Lua. Com mais ou menos um quarto do tamanho da Terra, a Lua é bem grande se comparada a outros satélites espaciais. Isso não acontece em nenhum outro lugar do Sistema Solar. Plutão tem uma Lua com quase metade de seu tamanho, mas ela está mais para uma irmã gêmea do que um satélite. Há mais de 150 Luas no nosso Sistema Solar, e a da Terra é a quinta maior de todas. Passarinhos que conseguem criar nuvens. Quando estão à procura de um lugar para pousar, centenas e até milhares de estorninhos se juntam em bandos enormes que parecem nuvens. A maior dessas revoadas continha cerca de 6 milhões de pássaros. O incrível é que, quando voam assim, nunca trombam uns nos outros. Pois cada passarinho foca no movimento de 6 ou 7 outros companheiros que estão mais próximos. Mas como eles sincronizam tudo tão bem, é o que ainda intriga os cientistas. A Terra não é redondinha Isaac Newton disse em 1687 que a Terra não era uma esfera perfeita, assim como muitas de suas outras ideias. Isso era verdade. Basicamente vivemos em uma bola de futebol amassada. O mundo é achatado no topo e na base, e meio abaulado no meio. Tipo eu. Mas essa saliência é de apenas 21 quilômetros, então a barriga é bem pequenininha, considerando o seu tamanho. Esse formato inusitado foi causado pelo modo como a Terra gira. E, por falar nisso, estamos girando em velocidades diferentes. Imagine uma bola de basquete rodando sobre o dedo de alguém. O ponto perto do meio dela leva mais tempo para voltar ao lugar onde estava do que o ponto onde seu dedo está. Com a Terra, acontece praticamente do mesmo jeito. As pessoas no centro da África estão girando a 1.609 quilômetros por hora, durante a rotação do planeta. Enquanto qualquer pessoa do Polo Sul não vai a lugar algum. Só gira no mesmo lugar. Ao mesmo tempo, estamos todos nos movendo para a frente e pelo espaço afora com a mesma velocidade, já que o planeta também está rodopiando ao redor do Sol, a 108 mil quilômetros por hora. Uau! A Antártica é um deserto. Qualquer lugar que recebe poucas chuvas durante o ano é considerado um deserto. As regiões internas da Antártica recebem apenas 50 milímetros anuais de água. E por ser quase do tamanho dos Estados Unidos e México juntos, a Antártica é tida como o maior deserto do mundo. A gravidade não é a mesma em todos os lugares. As pedras, metais e outros minerais e coisas que compõem o planeta estão mais compactados no chão em determinados lugares do que em outros. Isso tem consequências surpreendentes. A gravidade varia levemente dependendo do lugar onde estiver. Você pesa 0,5% menos no Equador do que nos polos. Na maioria dos casos, dá uma diferença de menos de meio quilo. A altura também influencia. Se estiver no topo do Monte Everest, você passará um pouquinho menos. Mas não olhe para baixo. A Terra pode ter sido roxa antes de ficar azul e verde. Um cientista tem a teoria de que existia uma substância nos micróbios antigos antes de surgir na Terra a clorofila, que é o que faz as plantas serem verdes. Essa substância refletia a luz do Sol com tons vermelhos e violetas, que juntos formam a cor roxa. Se isso for mesmo verdade, significa que a jovem Terra era infestada de criaturas roxas antes que surgissem as verdes. O ser vivo mais forte da Terra é tão pequeno que você nem consegue vê-lo. Os ursos d'água, também conhecidos como tardígrados, são criaturinhas fofas de oito patas e cabeças amassadas, que têm cerca de 0,3 milímetros de comprimento. Apesar da estatura microscópica, eles conseguem sobreviver praticamente em qualquer lugar. Essas criaturas preferem em locais úmidos e com musgo, ou fundo de lagos, mas não vão reclamar se você as colocar em algum lugar bem desconfortável. Os tardígrados conseguem tolerar frio e calor extremos, e resistem tanto a pressões enormes quanto a níveis altos de radiação. Alguns conseguiram até sobreviver desprotegidos no espaço sideral durante 10 dias sem problema algum. Isso é demais! Eles suportam tudo isso, se enrolando feito caracol e hibernando, reduzindo sua necessidade de oxigênio e comida. A Terra fica mais quente quando está mais afastada do Sol Em julho, quando estamos a cerca de 151 milhões de quilômetros do Sol, o mundo fica a 2,3 graus mais quente do que em janeiro, quando estamos a 5 milhões de quilômetros mais perto. Isso porque há mais terra seca na metade do norte do planeta do que na metade sul, e a Terra costuma aquecer mais do que a água. Durante o verão da região norte, em julho, há mais terra aquecida do que em janeiro. Logo, o planeta fica um pouquinho mais quente nesse período, mesmo estando mais longe da nossa fonte de calor. É impossível escavar grande parte do ouro da Terra 99% desse metal foi parar no centro do planeta vários bilhões de anos atrás, atraído pelo ferro do núcleo terrestre. E estamos falando de 1,4 quadrilhão de quilo de ouro, quantidade suficiente para cobrir a superfície inteira do planeta com meio metro desse metal. E se os meteoritos não tivessem nos atingido mais tarde, trazendo quantidades extras de ouro, esse elemento seria ainda mais raro por aqui. Você poderia atravessar a Terra de um lado para o outro. Se você conseguisse cavar um túnel rumo ao centro do planeta e outro até o lado oposto, e tivesse coragem suficiente para pular lá dentro, levaria 42 minutos para chegar lá. Você aceleraria durante a queda, alcançando a velocidade máxima quando chegasse ao núcleo da Terra. Após ter completado a metade do trajeto, cairia para cima, com velocidade cada vez menor. Quando chegasse à superfície do lado oposto, sua velocidade voltaria a ser zero. E a menos que conseguisse saltar para fora do buraco, começaria a cair de novo, voltando para o outro lado do planeta. Essa viagem duraria para sempre, graças ao estranho efeito da gravidade. O maior ser vivo da Terra é um fungo. Trata-se de um cogumelo que fica no estado norte-americano de Oregon. Esse enorme cogumelo do mel vive na Floresta Nacional de Malhor e cobre uma área de 9,6 quilômetros quadrados. Ele pode ter até 8.500 anos de idade. Mas você talvez nem o visse, já que grande parte dele fica escondida debaixo da Terra. Quando as raízes de cogumelos de mel se encontram, podem se fundir e formar um único fungo. Por isso fica tão grande. Se fosse possível juntar toda a massa deles e formar uma bola, ela pesaria cerca de 31 milhões de quilos. Isso equivale a 200 baleias cinzentas. Será que elas gostam de cogumelos? O calor do Sol está debaixo dos seus pés. Cientistas descobriram que o núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície do Sol, cerca de 6 mil graus. Uma das explicações para ser tão quente lá embaixo é que o nosso planeta ainda está liberando o calor de quando foi criado, bilhões de anos atrás. Outra coisa, quando um objeto do tamanho de Marte colidiu com a jovem Terra, não originou só a Lua, segundo diz a teoria. Mas derreteu a superfície terrestre, e grande parte desse calor extra provavelmente ainda está armazenado dentro do núcleo. Mas não há motivos para se preocupar. Acessar o núcleo do planeta é mais difícil que sondar a superfície de Plutão. Na verdade, é bem provável que jamais consigamos desenvolver uma tecnologia que alcance fisicamente a parte central. Vamos ter que nos contentar com o meio de uma maçã. Há mais vírus na Terra que estrelas no céu. A Terra abriga aproximadamente um quadrilhão de quadrilhão, ou 10 nonilhões de vírus separados. Isso quer dizer que eles são mais numerosos que o total de estrelas no universo inteiro. E há vírus suficientes para formar uma linha de 10 milhões de anos-luz de comprimento. Além de serem tão numerosos, eles são coisas bem estranhas. Não podemos dizer que estão vivos, já que não têm células e não precisam de comida. Mas também não estão mortos, pois conseguem se reproduzir e evoluir. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no universo.